Essa batucada é demais, é demais, é demais Batucada é demais, inimitável, olha lá Incomparável, é o verdadeiro ritmo do morre E aí vai, Alessandra, bonita ou não? Oi, oi, oi Linda, menina, linda, estou apaixonado por você Meu sorriso me fascina, você é meu bem querer Vem, vem, minha estrela cria, rainha do meu coração Minha musa, minha vida, minha musa e sedução Felicidade é viver essa paixão Esperei, bandeiro, provei que é verdadeiro Meu amor por você Amor por você Cunha, barata, índia, guerreira, vermelho e branco O povo que garantido te ama O povo só faz feliz minha nação Cunha, barata, é teu gileto, tem amor Vindaginha, meu bailado, minha vida, a boazinha És a rosa vermelha do campeão Linda, menina, linda, estou apaixonado por você Teu sorriso me fascina, você é meu bem querer Vem, vem, minha estrela cria Rainha, rainha do meu coração Minha musa, minha vida, minha luz e sedução Felicidade é viver essa paixão Te esperei, bandeiro, provei que é verdadeiro Meu amor por você Amor por você Cunha, barata, índia, guerreira, vermelho e branco O povo que garantido te ama O povo só faz feliz minha nação Cunha, barata, é teu gileto, tem amor E magia, é meu bailado, é pura poesia És a rosa vermelha do campeão Cunha, barata, é teu gileto, tem amor E magia, é meu bailado, é pura poesia És a rosa vermelha do boi campeão Cunha, barata, índia, guerreira, vermelho e branco O povo que garantido te ama O povo só faz feliz minha nação Cunha, barata, é teu gileto, tem amor E magia, é meu bailado, é pura poesia És a rosa vermelha do boi campeão Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ei, 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 ei